O Visão daquela gata onde, mano? Pô, te deixei forte! Falou! Coisa linda! Gostei! Que legalzinho, né? Visão, tropa! Visão, tropa! Fala, ele cá! Vamo, velho! Oi, Isa! Que isso? Cinderela, né? Que isso? Fui, ô, mulher do ônibus, maluco! Mas nem considero ele como nada, nem falo... Ih, que que tem? Para de maluco, tanto! E aí, pô? Fala de maluco, tanto! Fala de maluco, tanto! Fala de maluco, tanto! Quieto, mano! Sem ninguém saber de nada! Quieto! É claro, mano! Não precisa disso tudo, não, mano! Tem que ser maluco! E aí, pô! Já é, pô! E aí, a rádio! Vão ficar nessa comigo? Vão ficar nessa comigo? Vão ficar nessa comigo? Esse cara nem precisa saber de nada, mano! Pô, nem tô entendendo vocês, mano! Nem vou entender vocês legais, não, hein! Oi! Tô indo, amor! Tô indo! Que isso, mano? Pô, até que enfim a dona brotou, mano! Pô, até que enfim, hein! Pô, vou falar pra você! Aquele sal! Tá me fazendo muito mal! Que sal? Saudade de você! Seu bobo! Ô, mas vou falar pra você saber que não se combina! Por quê? Porque eu respiro e você também! Ah, claro! Não é não? Aquela coisa toda! Vão entrar, cara! Não tem ninguém aí não! Aquela coisa toda! Aí, até agora eu tirei aquela na vinha da cabeça, hein! Ô, ah! Para com isso, mano! Por quê? Para com isso! Por quê? Para com isso! Por que porrada? Para! Para! Que mulher do cara? Eu nem considero o cara! Então vai lá, X9! Vai, X9! Valeu! Vou lá! É isso! X9, pô! Mancada rada, pô! Vocês são X9, pô! Para de papo furado, pô! Fala, pô! Fala pra porrada! Ei, ó! Oi! Oi! Ai, chamou ele lá para mim lá! Quero falar com ele! Tá! Aô! Tá te chamando! É quem? Fizendo mesmo? É! Fala lá! Visão, trem! Aí, mano! Visão, rapaz! Aquela coisa toda! Pô, você só vem aqui quando eu estou sozinho com a mina, né, mano! Pô, você me parece que vem para atrapalhar! Não, não! Vim para te contar o negócio aqui, mano! Qual foi, mano? Ô, tá ligado? Menor bom, mano! Tá ali em cima da sua mina aí, mano! Tá maluco, rapaz! Olha esse bagulho que tu tá falando! O bagulho é até alto, hein, mano! Não, mano! Tá faltando em cima mesmo, mano! Tá ali em cima da minha mulher, rapaz! Que doideira é essa, rapaz! O que foi? O que foi? Fala pra ela aí, pô! Fala pra ela aí! Aquele menino lá tá dando em cima de você, não? Eu passei lá! Não vi nada disso, não! Qual foi da parada, Zéno? Vai ficar de dois papos? Vai ficar de dois papos, Zéno? Qual foi da parada? É papo reto esse bagulho que ele tá falando? É papo reto esse bagulho que ele tá falando? Eu não sei! Você tá mentindo pra mim! Eu não sei! Eu vou lá, pô! Eu vou lá, pô! Tira a mão, pô! Dima encosta! Vambora lá, mano! Vamos lá, vamos lá! Pera aí, mano! Pera aí, fica aí! Fica aí, pô! Se liga, pô! Eu só quero ver se ele tem essa força toda! Qual foi, mano? Fala, rapaziadinha! Fala, rapaziadinha! Fala, rapaziadinha! Fala, rapaziadinha! Fala, rapaziadinha! Fala, rapaziadinha! Quem é maluco te mexeu com os mulheres de macabudo? Quem é maluco? Que promessa? O cara é maluco! O cara é maluco! O senhor não tem 100! Que foi, Catello? Tu tava aqui desde o começo, o cara mexeu com a mulher, não mexeu! Eu falei, pô! Tá maluco, mano! Eu falei, pô! Eu falei, pô! Eu falei, pô! Eu falei, pô! Fala com isso! Fala com isso! Fala com isso, é mentirante eles! Eu mentirava um otar um, mano! Fala lá, mano! Eu já to ficando emboladão! Que respeito é mentira! Vocês estão sem! Que é mentiroso, tu é sapada ainda! Vocês estão sem! Fala, rapaziada! Fala lá, mano! Como é mentiroso, tu é sapada ainda! Fala com essa parra! Não, mano! Você não vai te branchar com, mano! Já é, pô! Mexeu com... Tranquilho! Já é, mexeu com minha mulher tu vai vir, pô! Vai virar bolo, cara! Oi, que eles não oprimir! Que eles não oprimir! vagabundo, pô. O maluco tá atirando vagabundo, pô. Onde é pô arrumar briga? Qual foi? O cara falou que mexeu contigo lá, pô. Geral falou isso, eu falo que não, tu tá mentindo pra mim, pô. Eu não vi, eu não vi. Já tô ficando cheio de... Peraí, peraí, tu vai passar lá, mano. Tu vai passar lá. Papô, esse maluco mexeu, eu vou pegar, mano. O maluco mexeu, eu vou pegar, vai. Vai, tu passa lá, mano. Não, tu passa lá. Pô, aí, é isso que eu fico puto, pô. É isso que eu fico puto. É isso que eu fico puto. Tu gostou dele, né? Não, não. Tu gostei, então tu vai passar lá, pô. Tu não pode passar lá? Tu vai passar? Tu vai passar se o cara mexer contigo. Você quer arrumar briga? Não, eu só quero ver se ele vai mexer contigo, vai lá. Mano, vai lá, mano. Pô, vai lá. Eu sou homem de duas palavras? Então tá. Vai lá, mano. Vai lá, pô, vai lá. Vai lá, quer mexer com mulher de vagabundo, qual foi da parada, mano? Pô, mano, mas tu vacilou, mano. Por que vacilei? Tu vacilou, mano. Tinha que falar esse bagulho, não. Fala tudo, Cateau. Pô, papaieto, mano. Pô, não é dessa que vocês arrumaram lá com o homem, você tá todo soltado. Aí, ó. Tinha que pra você, né? Foi você. Eu não sei que produto tu usou, mas meu Deus do céu. Podemos começar? Se maca, não, não. Por que não? É doidão. Por que não? É doidão. Por que não? Vamos falar com ele, pô. Vai ficar empatando? Vai ficar empatando. Por que isso? Sem encostar, sem encostar. Sai fora. Não, sai fora. Vou lá chamar ele, você fala isso na frente dele. Ah, vai lá chamar ele. Então espera aí, então. Pô, para, você tá vacilando, mano. Tá vacilando, mano. Mano, tudo no sigilo. Já tô de cara quente. Tô boladão, mano. Tô boladão. Pacoé, tô boladão, mano. Ô, se acalma. Fala. Eu cheguei lá, ele foi encostando em mim, botando a mão. Mas eu não tenho culpa. Na primeira vez eu não vi. Se acalma, você tá muito acalmado. Se acalma, se acalma. Você tá rindo por que? Você tá achando isso engraçado? Não, não, não. Pra que isso tudo o quê, pô? Pra que isso tudo, pô? Eu falei pra tu que o cara tava dando mole pra tu. Tu ficou de olhar de maluca, pô. Eu não vi. Eu não vi. Você é cega? Você é muda, você é mais o quê? Eu sou surdo? Eu sou surdo? Eu sou surdo. Quem tem deficiência é tu, pô. Eu tô falando com você que tem deficiência. Simão, cara. Pode se acalmando, tá muito assustadinho. Pode se acalmando, tá assustadinho. Tomei, pô. Tomei, vou pegar. Você vai pegar nada. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vou pegar e tu vai lá ver ainda. Eu vou pegar, pô. Se você arrumar briga, filho. Vai arrumar briga comigo também. Eu vou arrumar contigo. Tu tá defendendo ele? Tu gostou dele? Leva pra casa, pô. Leva pra tua casa então, leva pra tua casa então, pô. Simão, pode se acalma. Eu vou pegar, vamos lá. Vamos lá, mano. Eu só vou tirar a satisfação com ele. Eu vou tirar a satisfação com ele, pô. Tomara que o cara venha aqui, pô. Tomara que o cara venha aqui. Por quê? Vem aqui. Mano, você tá errado. Você tá errado mesmo, rapaz. Qual foi? Qual foi da tua? Qual foi da tua, mano? Qual foi da tua, mano? Qual foi da tua? Tu tá mexendo com minha mulher, pô? Eu tô mexendo com ela. Eu tô mexendo contigo. Eu tô mexendo contigo. Tem provas? Eu não quero arrumar confusão, mas você segurou no meu braço. Olha o papo dela, mano. Fala, mano. Fala que ela vai ficar mentindo ainda. Você acha que ele vai acreditar ainda? Rapaziada, ele falou o quê? Falou que ela falou. Mano, acho que a gente vai acreditar. E ele não vai acreditar. Não vai acreditar. Não vai ser errado. Já é. Valeu. E olha lá. E olha lá. E olha lá. Tem cara que cair o banner. Tem cara que cair o banner. Tem cara que cair o banner, Decky. Peraí! 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 Toma embora! Toma embora! Fala! Vou pegar o Sinegui! Pula, pô! Pula! Solta ele, colega! Solta ele! Solta ele! Solta ele! Solta ele! Solta ele! Solta ele! Pula, pô! Pula, pô! Pula, pô! Pula! Pô! Maluco, rapá! Sinegui é maluco! Só fé, rapaz! Aquela coisa toda! Esse bordão é chiclete! Natalmente vai ficar! E aí, quebrada! Pega na manteiga! Gostosão na zé! Petro, pa! Eu mesmo! Rony Oliveira naquele pique! Valeu! Bonitão! Gostosão! Garanhão também! Aquela coisa toda! Fé! Fé, rapaziada! Gravamos três vídeos hoje! Dois mais um! Valeu! Vai sair mais vídeos aí! Depois desse vai sair mais dois aí! Do mesmo dia aí! Entendeu? Então, mano! Se inscreva no canal! Ativa a notificação! Para você acompanhar os próximos lançamentos! Comenta aí também! Segue lá no Instagram! Arroba o Rony Oliveira! Para você ver lá! Os batidores! Batidores de todas as gravações! Mano! Dia 2 de Fevereiro! Mês que vem! 2 horas! No Parque de Madureiro! Tem encontro do Rony Oliveira! Brota geral! Que é super grátis! Valeu! E é esse pique aí! É esse pique! Comenta! Deixa seu like! Segue no Instagram! Valeu! Aquele jeitão! Ferre! Uh! Tchau! Tchau!